Os incêndios aumentam em Ketson após uma noite de bombardeamentos pesados. Os ataques a esta cidade do sul da Ucrânia, anteriormente ocupada por forças russas, intensificaram-se quando os militares da Ucrânia recuperaram semanas atrás. Os paramédicos tratam um homem que diz que metade da sua casa se foi. Moradores de Ketson lutam sem eletricidade, aquecimento e água, já que as temperaturas estão abaixo de zero. Eles carregam os seus telefones e acessam a internet em tendas. A retirada das forças russas danificou grande parte da infraestrutura crítica aqui. Mas os ucranianos dizem que restauraram parte da rede de energia elétrica. Enquanto isso, as potências ocidentais denunciaram as estáticas do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. Antony Blinken, secretário de Estado americano, falou no domingo para a CNN. O que ele está a fazer é tentar fazer o inferno de uma arma. Apaga as luzes, desliga o aquecimento, coloca o povo ucraniano na escuridão e no frio, à medida que chegam os meses do inverno. Isso é, de facto, bárbaro. Numa recente viagem à Indonésia para uma cimeira de líderes das 20 maiores economias, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, uniram-se para rotular a guerra da Rússia contra a Ucrânia como bárbara e pediram o seu fim. Na mesma reunião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, culpou a Ucrânia por exigir condições irrealistas para pôr fim à guerra. No final da semana passada, o grupo das sete principais economias e a Austrália uniram-se para aplicar uma nova pressão ao Kremlin para que se retire da Ucrânia, colocando um teto no preço do petróleo russo de 60 dólares por barril. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, citado pela agência de notícias Reuters, disse que Moscovo não venderá petróleo sujeito a um teto de preço ocidental, mesmo que tenha que cortar a produção. Enquanto isso, embaixadas e consulados ucranianos em seis países europeus disseram, na semana passada, ter recebido pacotes ensanguentados contendo óleos de animais. E a polícia na Espanha detonou um envelope suspeito encontrado na Embaixada dos Estados Unidos, em Madrid, uma tentativa de ataque que a Rússia condenou. As autoridades dizem que a bomba foi uma das várias enviadas recentemente pela capital, incluindo uma interceptada a caminho de Espanha. As autoridades espanholas ainda não identificaram os suspeitos e reforçaram a segurança nos edifícios públicos. Separadamente, uma carta-bomba enviada à Embaixada Ucraniana em Madrid explodiu enquanto o pacote era manuseado, ferindo uma pessoa. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, descreveu o incidente como um ato de terror. Ao longo dos quase dez meses de guerra, observadores dentro e fora da Ucrânia pediram investigações sobre os crimes de guerra russos. Na cidade de Kharkiv, alvo frequente de bombalhamentos russos, as autoridades construíram um cemitério para mísseis e munições. A Rússia nega ter alvejado civis na Ucrânia.